Fala aí galera, tudo beleza? Gente, no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre um animal bem conhecido. Ficou famoso por carregar cargas e transportar pessoas ao longo dos desertos. No vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o camelo baquitriano, o andarilho do deserto. Eu sou o Davi e vocês são muito bem-vindos ao canal Tatu Dimitivo. O camelo baquitriano, camelo asiático ou simplesmente camelo, é um mamífero artiodátero nativo das estepes da Ásia Central. Quase todos os animais dessa espécie são domesticados pelas populações locais, mas ainda há mais de mil espécimes em estado selvagem na Mongólia e na República Popular da China. Ele é bastante parecido com a outra espécie da família Camelidae, que pode ser achada na parte ocidental da Ásia e no nordeste da África. O dromedário. O dromedário é diferente do camelo baquitriano, por ser menor e possuir apenas uma única corcova. Suas patas têm somente dois dedos, o que os garante que não atolem na areia e neve de seus habitats carregando muito peso. Suas duas corcovas é onde ele armazena gordura e energia para quando tente passar longos períodos sem comer ou beber devido ao habitat escasso. Tem pelos grossos, que ficam longos do frio, o que protege do frio extremo. Como outros herbívoros ruminantes, seu estômago possui quatro divisórias, o que permite digerir diferentes tipos de alimentos. Podem viver até 50 anos em estado selvagem. A domesticação é a principal causa para sua classificação em extinção, pois são abatidos por causa da carne e do leite. Segundo a IUCN, o camelo baquitriano está classificado como em perigo crítico de extinção. E então galera, vocês gostaram de conhecer o andarilho do deserto? Não se esqueçam de deixar suas opiniões aqui embaixo nos comentários, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o canal continue crescendo cada vez mais. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo e fui! E aí